Fala pessoal, Cido Projeto por aqui, hoje para agradecer a todos vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal, colocando um joinha, comentário. Hoje a gente está batendo aí 3 mil inscritos, pouquinho mais de 3 mil inscritos, né? Muito, muito agradecido a todos, né? Deus abençoe a todos vocês que estão aí me ajudando no canal. Espero que eu esteja colaborando com vocês, colocando aí projetos simples, né? Para que vocês possam fazer aí, tá? Eu estou muito longe de ser um professor, tá? O que eu faço para vocês é compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam aproveitando e estejam sendo de bom, como é que eu posso dizer para vocês? Que possa ter sido de bom, boa ajuda para vocês, né? Para que vocês possam aí ter melhorado aí nas suas aulas de eletrônica, né? Então, eu acho que não tenho muito o que dizer, né? Toda vez que a gente bate mil inscritos, eu fiz um agradecimento, dois mil, três mil inscritos, né? Agora, então, tenho que agradecer vocês, não tem o que eu fazer para agradecer a todos vocês, tá? A não ser colocar projetos simples, né? O importante é colocar projetos simples e que vocês possam fazer aí, tá bom, pessoal? Eu só quero dizer para vocês hoje, muito obrigado a todos que estão aí se inscrevendo no canal e pode aguardar, a gente sempre tem novidades no canal Cido Projeto, tá bom? Pode aguardar, a gente está correndo atrás, está buscando conhecimentos, estudando muito para levar para vocês aí, projetos simples, para você que está iniciando na eletrônica, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, coloque seu comentário aí, o que você quer que eu melhore no meu canal, tá? Se os projetos estão muito difíceis, estão fáceis, tá? Pode colocar aí e na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês, tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado a todos vocês que estão inscritos aí no canal, muito grato mesmo, Deus abençoe a todos vocês e até mais, pessoal aí, com aquela velha falinha, né? Com novos projetos, dicas ou novos projetos para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos e até mais, pessoal!